Nesta aula eu vou mostrar a nova função filtro do Excel. E eu preparei aqui um exemplo prático, tá? Onde nós podemos selecionar o estado e ele retornar quantos registros foram encontrados, tá? Quantos clientes, por exemplo, foram encontrados relacionado a esta base de dados, tá bom? Então você pode fazer na mesma planilha, eu fiz em uma planilha diferente, até para ficar mais interessante, né? Então eu vou mostrar para você como que é possível utilizar essa função filtro na prática. Então vamos para o exemplo. Vou vir aqui na planilha passo a passo, tá bom? Onde eu vou fazer do zero para você. É um exemplo bem objetivo. Então vamos lá. Primeiro você precisa listar todos os estados que possuem aqui nessa planilha, né? Então todos esses estados, de forma única, eu preciso que eles apareçam aqui. Então como que eu faço isso? Eu vou utilizar o novo recurso do Excel chamado matriz dinâmica, tá bom? Onde eu consigo, através desse recurso, despejar dados, né? Utilizando apenas uma célula, porém ele despeja nas células subsequentes, né? Para baixo, todos os dados que foram consultados, né? O resultado de uma matriz. Então vamos lá. Aqui eu vou utilizar a função único, tá? Lembrando que essa função único, a função filtro também, elas estão disponíveis apenas na versão 2021, tá? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Office 365. Então vamos lá. Eu vou começar aqui a função único. Clico na planilha, aonde possui os dados, né? De estado. Seleciono o primeiro estado, Ctrl, Shift, seta para baixo. Tá? A última linha. Volto aqui, na barra de fórmula, continuo a minha função. Fecho parênteses, pressiono Enter. Bom, somente isso que eu preciso. Então eu tenho todos os estados aqui, tá? Caso entre mais um estado, por exemplo, em vez de São Paulo, vamos colocar aqui, Acre. Pressiono Enter. E automaticamente ela entra aqui nesta lista, tá bom? É sempre atualizado. Mas só que é interessante que eu mostre essa lista de forma ordenada, ou seja, em ordem alfabética, tá? Então como que eu faço? Olha que interessante, ó. Esta célula aonde eu coloquei a minha fórmula, usei a função único. As demais, elas aparecem assim na barra de fórmula, tá vendo? Cinza, tá? Ou seja, todos esses dados aqui são dados despejados, porém eu não consigo alterar, tá bom? Nessas células eu não consigo alterar porque não tem conteúdo. Então o que manda a origem, né, desses dados é apenas essa célula. Então nessa célula eu vou utilizar uma outra função, classificar, que é mais uma das novas funções do Excel. E passar como argumento, né, a minha função único, para pegar apenas os valores únicos, os estados únicos, sem repetição. Pressiono Enter, agora eu tenho a minha lista. Vou voltar aqui e colocar São Paulo. Perceba que automaticamente sumiu o Acre. Agora nesta célula, estado, é aonde eu vou criar uma lista, tá? Uma lista de validação, para que eu consiga exibir todos esses estados. Então eu vou vir aqui, seleciono a opção Lista, da validação de dados. E aqui nessa caixinha Fonte, ou seja, ele precisa da fonte de dados. Que qual seria? Essa aqui, ó, esta célula. E no final eu coloco um hashtag. Esse hashtag, ele é utilizado para pegar até a última linha dessa lista. Porque essa lista, nesse momento, tem sete itens, sete estados. De acordo com o cadastro, com a alteração daquela planilha clientes, pode ser que ela aumente ou diminua. E para que seja sempre atualizado todos os elementos, eu coloco esse hashtag. Ele vai pegar da primeira célula até a última que tiver conteúdo. Então tá, vou clicar em OK. Agora eu tenho aqui a lista. Pronto. Eu tenho a minha lista de estados. Tá? Posso selecionar normalmente. Bom, esta coluna eu posso ocultar. Tá bom? Eu não preciso mais dela. Eu não posso excluir, é claro, porque senão essa origem de dados, né, desaparece. Então agora, nesta célula, tá? Debaixo da primeira coluna, nome, eu tenho quatro colunas, né? Quatro campos aqui, nome, telefone, cidade e estado. Então eu vou selecionar sempre a célula à esquerda. Sempre a célula à esquerda. Então o que eu faço aqui? Utilizo a função filtro. Filtro. Primeiro eu tenho que passar com o parâmetro a matriz. Ou seja, qual é a matriz de consulta. Ou seja, com quais dados eu vou trabalhar. Venho aqui em clientes. Volto na primeira célula. Seleciono a primeira célula de conteúdo à esquerda, o primeiro nome. Ctrl, Shift, seta para a direita uma vez, seta para baixo uma vez. Ele seleciona todo o conteúdo. Ainda na barra de formas, eu pressiono o ponto e vírgula para passar o segundo argumento. Incluir. Este argumento é justamente a coluna, a matriz de pesquisa. Então é justamente essa. Ou seja, os dados que eu vou localizar. Tá bom? E aqui eu devo colocar o seguinte. Coloco igual esta célula. Igual a célula D1. Como eu já estou na planilha correta, eu não preciso passar o nome da planilha. Eu passo somente a célula D1. Certo? Poderia também, sem problema nenhum. Então, da coluna Estado de clientes, da planilha Clientes, aonde for igual ao conteúdo dessa célula que eu selecionar. Então eu vou lá. Vou fechar. Por enquanto eu não vou passar o terceiro argumento. Daqui a pouquinho eu passo. Então eu vou lá. Eu vou pressionar Enter. Pode perceber que ele retorna todos os dados. Tá bom? E aqui eu posso selecionar e escolher o estado que eu bem quiser para fazer a pesquisa. E pode perceber que ele retorna todos os dados. Tá bom? Muito bem. Então agora eu vou mostrar como que nós utilizamos o último argumento. Primeiro, eu vou selecionar essa célula com a lista e vou desligar o alerta de erro. Eu não quero limitar a exibição de conteúdo que esteja somente na lista inicial que eu acabei de ocultar. Eu quero poder também digitar um conteúdo diferente. Clique em OK e vou colocar aqui Maranhão. Perceba que este aqui é o novo erro do Excel. Então a partir do momento que você utiliza matriz dinâmica e utilizando também a função fitro, você pode retornar calque. Calque por quê? Porque ele não encontrou nenhuma correspondência na lista. Então o que eu faço para resolver isso? Eu vou passar o terceiro argumento. E olha que interessante. Eu vou mostrar de retorno, eu posso mostrar um dado apenas. Por exemplo, não encontrado, entre aspas. Eu quero retornar de forma literal. Mas só que eu quero mostrar não encontrado, de repente, a título de exercício, de entendimento também. Eu posso fazer o seguinte. Eu quero colocar não encontrado em cada um dos campos, em cada uma das colunas. Então como que eu faço? Então eu retorno uma matriz. Olha que interessante. Eu venho aqui, vou copiar não encontrado. Certo? E vou colocar aqui ponto e vírgula. E vou colocar uma para cada coluna. Olha só. São quatro colunas e quatro não encontrado. Vou fechar aqui as chaves. Você vai perceber que ainda não é o resultado esperado. Mas só para você entender essa questão. Pressiono Enter. Olha que interessante. Ele mostra aqui de forma vertical. Mas eu quero de forma horizontal. Eu quero que ele mostre na horizontal. Então o que eu faço? Ao invés de colocar ponto e vírgula, eu vou colocar barra invertida. Olha que interessante. E fazendo isso, ele vai entender que eu quero o resultado, né? Essa matriz seja retornada de forma horizontal e não vertical. Tá bom? E aí, posso selecionar qualquer um deles novamente, né? Que o resultado vai aparecer sem problema. Se eu tiver um conteúdo que não consta na lista, ele não encontrar, ele retorna o erro. Então espero que tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Toque no sininho. E eu vou deixar aqui na descrição um e-book que eu fiz especialmente para você. Tanto a diagramação quanto o conteúdo. E se você também quer entrar de cabeça no Excel e aprender uma nova profissão, também eu vou deixar aqui o link do nosso curso completo e atualizado. E para finalizar, eu vou deixar mais um vídeo para você continuar avançando no Excel. Te vejo lá.